Música Aloha galera, Ela no Mar na área Hoje eu vou conversar com dois surfistas de peito Que estão organizando um evento digital irado Então fica ligado Música 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 Meu nome é Eduardo Eu sou Maurício Música E a gente faz parte da equipe Do Festival Belgruba Exato, e a gente vai falar um pouquinho como é que vai funcionar esse evento né Que tem tido uma boa repercussão aí A galera já tem se inscrevido E a gente vai explicar como é que funciona de modo geral o festival Como é que a gente vai avaliar Como é que vão funcionar as filmagens né e tudo mais Dudu, Mau, quero agradecer antes de mais nada a presença de vocês aqui no canal Os dois vêm movimentando o bodysurf em Floripa de um jeito muito único Há muito tempo Então eu gosto bastante aí dessa dupla dinâmica Cara, eu tô assim muito feliz, achei muito massa essa ideia de ter pego o festival Uga Buga de Surf de Peito né Que antes era num formato presencial E ter levado ele pro meio digital por conta do panorama que a gente tem vivido aí né Mais de um ano que é o lance da pandemia Eu achei bem legal vocês terem feito isso né Não deixa o esporte parado, continua movimentando de uma forma segura Então eu tô até amarradona por ter sido convidada pra esse festival pra participar E eu topei porque eu achei interessante o formato né Que a galera que tá vendo esse vídeo vai entender melhor Eu achei ele muito assim, muita vibe sabe Diferente de formato tradicional de competição que eu não curto muito E aí eu quero fazer algumas perguntas pra galera se situando assim sobre o assunto Primeiro, como é que surgiu essa ideia então de fazer esse evento digital Como é que tá a expectativa de vocês em relação ao número de participantes A questão dos kits que eu tô sabendo que a galera vai receber em casa Cada participante vai receber um kit Uga Buga na própria casa As premiações também Então abre aí pra gente como é que tá esse jogo O valor das inscrições é de R$75 Esse valor é um valor realmente simbólico assim Pra poder fortalecer toda a causa, toda a organização Os equipamentos que também estão sendo investidos pra que aconteça o festival E além disso, toda a logística de recebimento dos kits em casa Pra trazer a experiência de um evento físico, um evento local pra sua casa Fazendo no digital a mesma experiência do evento físico É, exatamente como a gente não pôde fazer um evento físico por causa da pandemia A gente teve que ser reinventada pra poder criar um evento Que o festival acontecesse, né? Numa forma digital Então a gente pensou nessa estratégia, né? De pô, quanto é que a gente vai cobrar de inscrição? O que a gente pode enviar, né? Pra as pessoas terem essa experiência aí em casa, né? Então é legal porque a gente consegue explorar não só o evento, mas também o Brasil em todo, né? Então a gente vai ter atletas de todo o Brasil recebendo esse kit em casa Assim a gente vai conseguir realizar um evento até maior, né? Do que a gente imaginava A ideia de fazer um evento online surgiu, obviamente, junto com toda a problemática da pandemia, né? Com a dificuldade de organizar algo que pudesse ser seguro pra todos E mesmo assim divertido Eu acho que a única opção realmente que temos é fazer algo à distância E por que não tornar essa distância uma coisa mais íntima, né? Trazendo pra dentro da nossa casa a experiência total E daí em relação ao número de atletas, né? A nossa previsão é de 50 atletas participantes, inscritos, né? Mas a gente sabe pela aderência que a gente tá tendo, assim Que pode ser que a gente tenha que aumentar esse número Enfim, a gente vai trabalhando isso daí, né? Mas a princípio a gente tem 50 vagas Tenho certeza que o bicho vai pegar O Festival Gabuga Online Ele vai rolar premiações diversas em diversos momentos, né? Cada mês vão ser premiações especiais Com objetivos específicos E no final da competição, no final da bateria Aí teremos as premiações por categoria E também segue cada um sua especificidade Irado, cara! É animal o que vocês estão fazendo, né? Apesar de ser um evento digital O evento ele não deixa de envolver uma série de fatores Ele não é tão simples como parece E aí eu queria saber se vocês estão com apoio Estão com algum patrocínio envolvido nessa estrutura toda Da organização do evento Com certeza organizar um evento não é uma tarefa fácil, assim Mas pra gente é muito prazeroso Porque a gente se envolve não só com a organização do evento Mas com marcas e apoiadores que estão no surf E estão na essência do surf, assim, né? Então a gente tem os nossos principais patrocinadores Que são a Visla, que é uma marca de surf na veia, assim, né? De roupa de borracha, bermuda Enfim, umas roupas de alta qualidade, ecológica E tem também a Joqueira Representações Que ajudou a gente nessa estruturação do evento, né? Das camisetas do evento, dos kits e tudo mais Então essa galera totalmente apoiadora do surf, né? Independente se é de prancha, se é no peito, enfim Eles estão junto com a gente E a gente também tem os apoiadores São outra parte da estrutura fundamental, né? Que ajuda na comunicação A parte, enfim, de várias estruturas do evento, assim, em si Os patrocinadores e apoiadores do Festival Gabuga Eles nada mais são do que amigos e família São realmente pessoas que têm a mesma ideologia Seguem o mesmo DNA Gostam do mar, gostam da natureza E apoiam esse fortalecimento de reunião de ideias Para a execução de algo maior No caso, o Festival Gabuga A gente tem vários apoiadores muitíssimo importantes Nenhum tem um valor menor do que o outro Cada um no seu campo E efetuando algo que é necessário Absolutamente necessário Para que o festival aconteça Alguns deles, como o Maurício falou Tem a Kayak Comunicações Que faz toda a parte de comunicação Exibição E conversa com cada um de vocês a cada dia E só para citar aqui A gente também tem o Campo de Morro das Pedras Que é um parceiro que oferece espaço na frente da praia Então, possivelmente, vai ter uma premiação No Campo de Morro das Pedras Oferecendo um dia Numa estadia nesse Campo que é animal Tem o Caldo do Porto Oferecendo um prêmio Que é o Caldo Brutal Talvez um dos prêmios mais criativos do evento É um prêmio que a gente já faz há três anos A vaca mais sinistra aí da temporada Vai levar um baita prêmio A gente também tem o Cabreira Náutica Ajudando a gente no salvamento aquático Nos nossos eventos E agora nessa temporada Ele também vai auxiliar a gente aí A fazer o tal win nas ondas grandes Porque a gente tem a premiação de maior onda Então a gente quer estar jogando as pessoas aí A galera A gente quer que participe em ondas grandes também Tem o Everyday English Que faz a tradução desse nosso Desformato de evento Que a gente trabalha Do regulamento A gente também lança ele para as gringas Para a galera poder conhecer o nosso evento Saber que a gente está fazendo algo legal Aqui no Brasil também Tem o Zobzo que trabalha o som Também ainda está trabalhando o som aí Dos vídeos que vão ser lançados Tem o Danice Frames Que é o Daniel Conte Amigasso nosso aí Que faz todos os vídeos do nosso evento As imagens que vocês veem aí É ele quem faz E tem o Enrico Floripa também Que é o mestre da fotografia É outro cara que trabalha com fotografia mesmo Estática Ele faz essas fotos da galera do peito Ele é um cara que é muito fácil Nessa parte de tirar foto da galera do peito Então você vê A gente tem essa estrutura Que ajuda a gente A comunicar todo o evento A criar toda essa estrutura De comunicação De imagem De assessoria De enfim Tudo o que a gente precisa Para estar realizando isso tudo Que coisa né O evento é digital Mas olha a quantidade de pessoas Que estão junto com vocês dois Para tornar essa experiência A melhor coisa possível Então por isso que eu acho importante A gente exaltar sim Quem está por trás ali da cena Quem está nos bastidores Para que as pessoas valorizem o evento Como um todo Porque às vezes a galera pensa assim Ah é evento digital Mas as caras vão receber lá foto Vídeo Vão sentar na frente do computador Vão ficar julgando Para quem eles vão dar prêmio A galera tipo não pira assim Que tem toda uma estrutura envolvida Organização Para que coisa saia da melhor forma possível Então o profissionalismo agora Da Uga Bugha De todo mundo Que está participando desse evento Ficou encarado mesmo de fato Com essa fala aí De vocês agora E falando agora Sobre regulamento Eu achei o máximo Vocês aceitarem material Em primeira pessoa Então foto Vídeo feito com o GoPro Achei uma decisão muito legal E eu queria saber Se isso tem a ver Com a experiência pessoal de vocês A filmagem em primeira pessoa Sim Para nós É um elemento fundamental Na nossa criação de conteúdo Então a gente sabe Que às vezes não é fácil Você tem um fotógrafo Ou alguém que está disponível Lá Só para estar te filmando Ou te fotografando Então a gente acabou Incluindo essa filmagem Em primeira pessoa Que a GoPro Às vezes proporciona Que é justamente Para conseguir ter mais adeptos A gente conseguir ter também O volume de imagens E também ter outro ângulo De filmagem É A gente já tem o hábito De estar surfando Surfando em dupla Em trio Em grupo E sempre que possível Carregar a câmera Levar ela com uma memória limpinha Colocando no capacete Na boca Ou mesmo no punho E essa experiência De usar a GoPro De usar as câmeras Em primeira pessoa É algo que já está No DNA da Uga Buga Ela nasceu A Uga Buga nasceu E a gente já estava Entrando na água Para fazer os testes Para acompanhar Os desenvolvimentos Das pranchas E dos atletas Então acho que Nada mais Mais certo Do que adicionar Esse novo visual E essa possibilidade Para o esporte É Não que as outras imagens Não tenham um valor igual A experiência em primeira pessoa Lógico que Todas têm os seus valores São diferentes Mas a gente sabe Que a experiência Em primeira pessoa Ela é realmente Algo que você consegue Sentir ali O que a pessoa Está sentindo Você vê a onda As dificuldades Às vezes a profundidade Que a pessoa está na onda Então é legal também Porque traz esse outro ângulo Assim É um ângulo Mais criativo Que a gente não está Tão acostumado a ver A onda em primeira pessoa Ela é realmente imersiva Quando capturada Da câmera Dos nossos olhos Do nosso nível Então é realmente Uma outra experiência As ondas Ficam maiores Às vezes Fica mais inclinado Mais rápido E tem toda aquela Energia Da adrenalina Que rola Do drop Das manobras Então a primeira pessoa Assim como A terceira pessoa Ou qualquer outra Filmagem Seja de drone Seja submersa Todas elas Têm seu valor E sua beleza Seu lado artístico Vocês levantaram Vários pontos Que eu achei bem legais Inclusive Eu me identifiquei Bastante nesse lance Aí do material Primeira pessoa Porque eu sou Uma dessas pessoas Que tem dificuldade De ter alguém Me fotografando Alguém me filmando Então há vários anos Eu uso o GoPro Desde que eu tinha Só o Instagram Então nem tinha ideia De fazer canal Nem nada Eu sempre usei Ali A GoPro na boca A GoPro na mão Para gerar conteúdo E a galera gostava E uma das coisas É justamente isso Você está ali E tem aquela emoção De estar surfando Junto O drop Realmente Fica mais inclinado Se você tiver Num tubo Às vezes Fica mais deep Dá a sensação De uma realidade Mais aumentada Não sei explicar Eu sigo um canal Aqui No YouTube Que é o Minutewater Do fã E ele está No Rio de Janeiro Pegando onda Constantemente Com o GoPro E às vezes Tem alguém Fazendo material De fora d'água Quando você compara Quando você vê Por exemplo O mesmo tubo Que ele estava surfando Com a GoPro Que você tem aquela Visão do tubo O tubo é de uma forma Você acha que o tubo É enorme Nossa A onda é grandona E tal Quando tem alguém Mesma onda Alguém fotografando Alguém filmando Lá fora E você vê a onda Que tu acabou de ver De GoPro Você fala Nossa A onda era tão pequenininha Tipo como Que dá a sensação Então eu gosto Do lance Da GoPro Porque mostra A vibe Esse sentimento De você surfar Então isso é interessante E tem outra coisa Que eu li no regulamento Que me chamou a atenção Foi em relação ao período Das ondas E também Sobre a aceitação De performances Apenas em ondas Brasileiras Eu achei isso Bem genial Bem diferenciado E eu queria saber Se foi uma tentativa De tentar igualar O nível Das ondas Assim Colocar todo mundo No patamar Para não competir Por exemplo Um cara Que pega onda Lá no México Um cara Que dois anos Atrás Estava num lugar Incrível E até por isso Que eu queria saber Sobre o período Quer dizer A pessoa Que está participando Ela pode enviar Foto Pode enviar Vídeo De qualquer época Da vida dela Se quiser mandar Na década De 90 Se lá Anos 2000 Ela pode Ou se tem que ser Tipo Do período Tal A tal Coisa atual Material fresco O uso Das imagens De ondas Brasileiras É realmente Para incentivar E fortalecer O esporte Dentro do Brasil A gente sabe Que em diversas Cidades E estados Já se tem Um surf De peito Muito Intrínseco Na cultura Mas ainda Não é visto Como um esporte Como algo Que uma modalidade Que alguém Pare o seu dia a dia E vá praticar Ah estou indo Fazer o surf de peito Surfar de peito Então Justamente Para engrandecer Isso dentro Do nosso Território Nacional Essa escolha De não Ampliar Para o mundo Inteiro Sem contar A possível Desvantagem De nós Aqui no Brasil Não ter Uma condição Tão constante Quanto alguns Picos E isso poderia Acarretar Em uma Desigualdade Para todo mundo É E a gente Sabe também Que o Brasil É muito grande Então é um país Continental Você não pode dizer Que o país É pouca onda Sabe E são muitas ondas De muita qualidade A gente viu Assim de um ano Para cá Até com a pandemia E os atletas Internacionais Que são brasileiros Estando morando aqui Surfando aqui Fazendo imagens Aqui A gente viu Caraca Como tem onda No Brasil Não que não tivesse Mas agora a gente vê E a gente quer também Estar explorando justamente isso Mostrar que o Brasil É muito bom em onda E a gente tem Excelentes atletas Por toda a costa brasileira De norte a sul Então é por isso Que a gente decidiu Manter aqui no Brasil Para primeiro Fazer esse termômetro Ver como é que é Essas ondas Sentir os atletas E também Nada impede Da gente no futuro Querer abrir Uma América Latina Ou fazer uma internacional Mas primeiro A gente decidiu Começar Em casa Digamos assim É O Festival Gabuga Ele assim como Qualquer outra competição Ele é uma competição Ele é um campeonato Então As ondas Que forem avaliadas Elas tem que ser Durante o período Da competição No caso Então Não poderá ser inscrito Nenhuma onda Que seja Antes da inscrição Ou mesmo Depois do prazo final Do campeonato Exatamente Ou seja As inscrições Das ondas Valem do dia Primeiro de maio Que foi quando abriram As inscrições Até o dia 31 de agosto Que é quando a gente Finaliza O período de inscrições Então é uma janela Bem boa São 4 meses De onda E eu tenho certeza Que nesse período Vai entrar pelo menos Um ou dois suelos Então Eu acho que está tranquilo Em questão de Envie Assim No período É Bastante tempo Para todo mundo Treinar bastante E capturar Bastante imagens E E se desenvolvendo Durante esse período Então Capricha E manda A sua melhor onda Vocês falaram tudo Em relação As condições E o termômetro Eu fico imaginando Por exemplo Se alguém fosse competir Com uma onda surfada Uma performance De point panic Ou shikama Na categoria De onda mais longa Do evento Do festival O gabuga Tipo assim O julgamento Ia ser Obviamente Muito discrepante Você querer julgar Duas ondas Que já são conhecidas Por serem extremamente longas Com alguma onda Que está aqui no Brasil Então Eu achei genial Esse lance De limitar Aqui pro Brasil Pelo menos Nesse primeiro momento Como vocês falaram Depois se for necessário Abrir Para a América Para outros continentes Para o mundo Como um todo E sobre a quantidade De material Tem algum limite Tipo Cada pessoa pode enviar Tantas fotos Ou tantos vídeos Tem uma quantidade máxima Que vocês vão receber Ou a pessoa fica livre Para ela enviar O quanto ela quiser A princípio Não existe nenhum limite De envio das imagens Na verdade A gente quer que as pessoas Mandem o máximo De imagens possível Mas a pessoa Deve selecionar As melhores imagens Então se ela fez Uma sessão lá Teve Enfim Dez imagens E só duas são boas A pessoa já vai selecionar As melhores Aí o que vai contar São as melhores imagens É Exatamente A gente quer Fortalecer o esporte Através da divulgação Então Quanto mais imagens Melhor Mas Pro efeito Do campeonato Imagens muito fracas No sentido Ah Tomei só uma vaca simples Numa onda pequena Ou então Dropei uma onda E foi só o drop Mas eu tenho outras Tantas que são melhores Que isso Onde eu dei giro Dei rolo Peguei um tubo Com certeza Aquelas ondas Mais fracas Elas não vão estar Valendo Para a avaliação Das categorias E das premiações Finais Mas Ainda assim O fortalecimento Com imagens É sempre engrandecedor Show show E sobre o julgamento Assim Vocês vão fazer Aquelas segmentações Típicas Que tem nos campeonatos Categoria de Bodysurf Categoria de Randsurf Open Junior Mulheres Homens Como vai funcionar Esse lance Então A nossa ideia É fugir um pouco Da questão competitiva De homem a homem Homem versus mulher Enfim A gente conseguir Criar Uma ideia De festival Onde As pessoas Participam Elas Têm As suas pranchas Tem as suas navadeiras Ou as vezes Não tem Então A gente vai Estar avaliando Mais Pela performance Do atleta Do que Do que A categoria Handsurf Ou Bora Surve Que ela está incluída Isso Como o Maurício Falou A gente vai Fugir um pouco Do senso comum De competição Onde Criam Categorias Por idades Ou por sexo Para diferenciar Os participantes O festival Gabuga Ele é um festival Embora ele tenha Seu cunho Competitivo Ele continua Sendo um festival Uma coisa Ampla Então O foco Realmente É o participante Executar O objetivo Da sua categoria Seja ela Qual for Se a categoria Pede O melhor tubo Indiferente Se a onda É tirada Só no peito No bodysurf Ou se é No handsurf No surf Com prancha Indiferente O melhor tubo Vai vencer A categoria Eu estou amando Isso De verdade Porque No fim Das contas O evento Tem um caráter Muito mais amigável O propósito Ele está Muito mais atrelado Ao fortalecimento E valorização Do surf Do peito Do que Qualquer outra coisa E até por isso Que eu topei Por ser algo mais leve Não tem aquela matança De tipo Ai Tem que ganhar Tem que ganhar Vamos competir É uma parada mais light Mais divertida E falando em diversão Light E outras coisas mais Eu achei bem legal O lance da categoria Batman e Robin Que me deixou mais curiosa Para entender melhor Como que vai funcionar Isso Então explica melhor Sobre essa categoria O que vocês vão julgar Como que é A premiação Batman e Robin Foi criada No primeiro festival E de lá para cá Ela tem feito Até que bastante sucesso É uma ideia Bem interessante E diferente Do senso comum Onde duas pessoas Sejam elas Dois homens Duas mulheres Ou um homem E uma mulher Podem dropar E pegar a mesma onda Então indiferente Se eles dropam a onda Para lados diferentes Ou lados iguais A pontuação Vai valer Pelo surf da dupla Exatamente E um ponto muito importante Nisso É a sincronia A gente perceber Que aquela dupla Teve sincronia na onda Ou seja Eles planejaram Uma sequência de manobras O cara dropou Rasgou E a outra faz um giro Então essa sincronia Entre a dupla Vai definir a melhor dupla Da temporada Então esse prêmio Como o Dudu disse É um prêmio clássico Já que a gente criou Na Outra Buga E é um prêmio Que a galera Gosta muito de participar É muito diferente E é algo que a gente quer Estar incentivando Justamente para a gente Ter essa sensação De a gente pertencer Ao grande grupo A gente ter sempre Alguém para estar Caindo junto Por questão de segurança Para estar incentivando A dropar uma craca Às vezes Então é por isso Que a gente valoriza Apenas esse prêmio Essa categoria em dupla Ela realmente surgiu De algo que já é comum Para a gente Uma queda em dupla Ela traz mais segurança Ela traz mais incentivo Seja para o cara Passar um pouquinho O seu limite Ou dar uma nadadinha a mais Ou bater uma pernada Com um pouquinho Mais de força E a experiência De um surf em dupla Realmente estar dentro da onda Com duas pessoas É algo que Só quem está ali dentro E sente Todo aquele movimento Da onda E mesmo assim Como o Maurício disse Ter a sincronia De estar dropando E sem se bater Sem ficar uma coisa Esquisita É algo que vai realmente Mostrar o nível De bodysurf Ou de handsurf De cada um de vocês Eu acho que um detalhe importante Também no lance da dupla É que não precisa ser Duas pessoas Com prancha Ou uma pessoa Duas pessoas Só o bodysurf Não pode ser misto Entendeu? A ideia é que realmente Tenha uma sincronia Entre essas duas pessoas E a demonstração Dessa sincronia Vai definir A premiação Os ganhadores Dessa premiação Depois de vocês terem destrinchado Essa categoria Para mim Ficou claro Sei lá No meu ponto de vista De que é a categoria De maior vibe Sabe? Esse lance De você surfar A onda Junto com outra pessoa Quando eu fui para Alagoas Por exemplo Eu surfei duas ondas Com o Leo Curren A gente estava com o Palmar Alagoano Meu foi maior vibe Sabe? O negócio é muito mais divertido Sei lá Mais emocionante Não sei Tipo assim Você olha para a pessoa Ela está sorrindo para você Enfim É maior vibe É maior loucura Eu piro demais com isso Então eu achei Essa categoria Assim Animal E aí para fechar Eu queria que vocês falassem Sobre as inscrições Como é que faz para a galera Que ainda não se inscreveu Correr lá E garantir a vaga Isso É muito fácil Entra no site da Uberruga Ou no Instagram E segue o passo a passo E faz sua inscrição Depois Só subir no link Disponível pelo evento Sobe as imagens E já está participando E o evento já começou Na verdade Agora já estamos No início do mês E já temos alguns inscritos E eu tenho certeza Que a temporada Vai ter altas ondas E o pessoal Que tem inscrito Tem um alto nível De surf de peito Na minha opinião São os melhores surfistas De peito do Brasil E já estão inscritos E a gente quer também saber Onde estão os outros Melhores surfistas de peito Porque a gente sabe Que a gente tem Muita gente de qualidade Muito surfista bom E a gente quer Estar destacando também Essas pessoas Que não estão nos holofotes É a galera Que já está inscrita É uma galera monstra Monstra não São um bando de animal São um bando de animal Tem um monte de animal solto Por aí Então Se você está perdendo tempo Entra no site da Uga Buga E já se inscreve Para garantir a sua vaga Obrigado aí Até a próxima E a gente espera você no evento É isso aí Um grande abraço Bom Eu me sinto muito honrado Em fazer parte desse bando De animal solto Que o Dudu mencionou Eu estou participando Do evento também Então eu me incluo Nessa galera toda E cara Vocês viram aí Como é fácil Se inscrever no evento Ainda dá tempo Corre lá Garante a vaga Manda seu material Participa Que vai fortalecer demais O bodysurf Quero agradecer ao Mauro Por estarem aqui E cada vez mais empreendendo Estão há anos à frente Do bodysurf Trabalhando Trabalhando Enfim Então os dois estão de parabéns Se alguém tiver algum comentário Para fazer dúvida Coloca aqui embaixo No vídeo Faz o comentário Compartilhe o vídeo Bora fortalecer o esporte Siga o Uga Buga E se inscreva aqui no canal Aloha galera Até a próxima E aí